Agora nesse caso, um caso registrado aqui na nossa região. Moradores de Canoinhas tiveram o registro da vacinação trocado, já imaginaram? Dani Lando, ao vivo novamente, está chegando aí para explicar melhor essa história. Como é que isso aconteceu, hein Dani? Então, Sabrina, envolveu duas moradoras da cidade. Elas receberam a primeira dose no dia 3 de junho, da AstraZeneca, laboratório Fiocruz. Elas retornaram essa semana para aplicação da segunda dose. E detalhe, na carteira de vacinação delas, apontava a Coronavac, do Butantan. As duas ficaram muito preocupadas. Mas o município esclareceu que foi apenas um erro na hora de preencher a carteirinha de vacinação. Porque ambas receberam as duas doses da AstraZeneca, tanto a primeira quanto a segunda dose. Mas mesmo que tivessem recebido imunizantes de fabricantes diferentes, não haveria problema, segundo o Ministério da Saúde. Inclusive, no exterior, alguns países já estão aplicando imunizantes diferentes. Então, foi esclarecido o assunto. Mesmo assim, as duas seguem sendo acompanhadas. Sabrina, com você no estúdio. Obrigada, Dani, pelas informações. Importante é ser esclarecido e resolver, né?